Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal do céu! Eu vim pra cá porque a minha patrona tá lá na sala. Vou tirar os quiabas ali. Ela chegou lá perto de mim agora e falou bem assim, ô Sandra, o que é coceiro na mão direita? Eu falei, pira! Pira na mão esquerda! Pira na mão esquerda! Chata! Eu digo, chata não! Se eu que trabalho e pego em dinheiro todo dia, a senhora que fica só dentro do quarto vai pegar. Eu ri demais dessa arrumação dela. Aí ela, mas gosta de rir! É o tempo todo rindo! Melhor rindo que chorando, né pessoal? Eu só vou te falar um negócio pra vocês. Ontem eu gravei um vídeo de hoje fazendo o vatapá e o que acontece. O vídeo vai sair só amanhã pra vocês. Não vai ter vídeo de hoje pra vocês, então vou fazer esse pequeno vídeo explicando isso pra vocês, tá bom? Jamile foi dormir 10 horas. Na verdade, eu já terminei de gravar o vídeo 10 e meia. Aí eu fiz o vatapá, gravei tudinho direitinho. Quando foi 10 e meia que eu terminei de gravar o vídeo que eu vou lá no quarto, a menina dormindo. Jantou e botou o prato no chão e foi dormir. Então não vai ter vídeo pra vocês, tá bom? Me desculpa por esse erro meu cometido, né? Ai Sandra, tu não tá gorda. Não, não tô gorda. Ó, gente, tamanho do bucho. Ó, esse choche aqui, ó. Esse choche aqui, ele era folgado, tá folgado, folgado. Agora tá assim. Então vamos fazer o regime, né? Carla, obrigado, viu, meu amor, por ter entendido a minha vontade de emagrecer um pouquinho, tá bom? E é isso, tá? Um beijo, fica todo mundo com Deus e até amanhã quando eu postar o próximo vídeo.